Uma a cada três pessoas nesse país é milionária. Um país onde não existem pobres. Mas por qual razão existe tanto dinheiro aqui em Mônaco? Será que tem incentivos fiscais incríveis aqui? Ou a vida é tão maravilhosa que as pessoas querem muito investir para morar em Mônaco? Hoje eu estou num lugar que caberia dentro do bairro do Leblon, porém é considerado um país soberano. Vamos conhecer o famoso Principado de Mônaco na nossa série Micro Nações. Como é a vida em uma micro-nação? Quais são e por qual razão existem países tão pequenos que você nem sabia que existiam? O país mais antigo do mundo, os habitantes mais ricos do mundo, o sexto menor país do mundo e como é fazer turismo em lugares tão minúsculos. É isso que você vai descobrir na nossa série Micro Nações, aqui no Estevam Pelo Mundo. E daqui uns 40 minutinhos a gente chega e inicia. Sim, nossa jornada final é Mônaco, mas a gente vai ter isso como base. Inicia pra Mônaco, 20 minutos de tempo do lado. Vinho de Mônaco bem exaltadinho aqui, peguei um sanduíche de Ramon, né? Uma coisa bem ibérica, entendeu? Com azeite de tomilho, um vinhozinho erpanhol também e peguei isso aqui. Tem um treminho, tá um preço bom, falei, vou provar esse Elizabeth Jardim, já tinha visto em outro, do tipo de filme, falei, vou provar agora. Olha quanto avião privado, quanto já tinha. E esse é o aviãozinho da Iberia Regional que trouxe a gente, é um Bombardier. Parece ser bem antiguinho, olha. Saída do aeroporto. De inicia, mais ou menos assim. Gente, olha que lindo esse xeraton aqui na frente. Já gostei, inicia, mal te conheci, já mei você. Vou pegar esse trenzinho aqui pra ir pro meu hotel inicia, comprar o ticket na maquininha dentro do aeroporto. É gratuito. Agora, a gente for comprar aqui, ó, vamos ver. Colocar em inglês, é pra facilitar pra todo mundo. Aqui, ó, buy ticket. Pode comprar vários passes. Vou comprar esse aqui que são 10 euros. E dá pra ir voltar do aeroporto, pegar um, e pagar por aproximação. Esse aqui é o ticket que funciona pro tram, que é esse trenzinho aqui, e pro ônibus. A qualidade vai só encostar na maquininha aqui, ó. E vai aparecer quantas viagens você tem, tá vendo? O app que eu uso diz tudo, né? Por exemplo, ó, Boulevard Vitor Hugo, é pra eu sair aqui. O app falou, sai na Boulevard Vitor Hugo. Senão eu poderia sair ali, sair aqui, se atrasar muito minha vida. Mas esse aplicativo que eu falo pra vocês, ele é Turon. Chama City Mapper. City Mapper, ele mostra assim, detalhes, turon. E chegamos em Nice. Gente, cidade mais bonitinha. Acabei de sair do metrô, já tô apaixonado. Como que eu nunca pensei em vir pra Codazur, pra região de Nice, Santo Tropeão, gente, por quê? Gente, essa ruazinha aqui de Nice, coisa mais linda, meu Deus do céu. Tô apaixonado. E cheguei na minha casinha aqui em Codazur, pelas próximas três noites. Vai ser a nossa base aqui. Ó, escolhi esse hotel porque eu consegui economizar muito, utilizando pontos. Cheguei na nossa casinha. Vamos lá, o banheiro. Na foto parecia maior, hein? Na foto essa bancada parecia maior. Vamos ver o box. O box tá belo nosso, eu adoro chover assim, ó. Que cai. Com tudo. Que merda, bilha. Vamos ver o quarto agora. La Chambre. É pequena, mas tá joia, entendeu? Tá joia, custo-benefício foi show. Cofre aqui também, um minibar. Cafezinho cortesia. Isso aqui vai ser muito útil pra eu dar uma trabalhadinha. Vamos ver a vista. Uau! Vista pra... Tá pra nada demais. Bonitinha a vista, tá? Estevão, mais esse hotel, você economizou quanto e reservou por onde? Já vou dar a letra pra vocês que eu reservei com pontos este hotel. Se os pontos foram gerados de graça, você não pagou nada. Como eu comprei esses pontos, eu economizei cerca de 30%. O hotel tava custando mais de 4 mil reais, 3 diárias, se eu não fosse membro do programa All, que você pode gratuitamente tornar-se um membro. Virando membro, eu já tenho um super desconto. Além disso, utilizando os meus pontos, eu consigo até 40% de desconto em qualquer hotel da rede no mundo. Então, boa parte dela eu paguei em pontos e além dos 10% que eu economizei só por ser membro All, ainda economizei mais uns 20% utilizando os meus belos pontinhos. Ou seja, 30% de economia. Milhas e pontos são bons demais, já baixa gratuitamente o meu livro de milhas na descrição desse vídeo pra você aprender a fazer tudo isso e segue a viagem. Eles têm um roof top, que é onde eu vou agora tomar meu drink de boas-vindas. Olha o roof top do hotel, que belo. Olha, menina. Isso aqui vem aqui em cima do nosso hotel. Ó, só pra eu ter status na corpora ou ser um membro All, eu ganhei uma taça de champanhe, né? Isso pra manter uma champanhe. Champanhe, né? Eles tomam champanhe assim como se fosse coca. Mas tem há mais de 18 anos. Uma verdadeira champanhota pra gente começar a nossa aventura na cor da azul. 10 minutos do hotel, a gente tem a estação Gardenis, que é a estação aqui de Nice, que nos levará em 20 minutos pra Mônaco. E pra comprar o bilhete de Nice até Mônaco, eu venho nessa maquininha aqui, ó. A Chetambier. Aqui, ó. Vou colocar. Tá em francês, mas a gente pode mudar em inglês. Que aí, facilita, buy a ticket. Tá a etiquetar a bagagem. Leave now, pra sair agora. Ah, não. Quero alugar em lugar nenhum. Quero ir pra onde? Quero ir pra Paris, São Rafael. Cânion. Quero ir pra Mônaco. Monte Carlo. Pá. Estas são as que a gente quer ir. Single. Aí eu vou colocar dois passageiros. Nossa Cidade. Sem redução, a gente não tem desconto. E pra sair agora. Tadã. E saíram os nossos tickets. Compramos aqui na maquininha e vamos entrar. Olha que fila, gente. Quanta gente. Que bonita a estação, Belinha. Sim. Lembra a estação da Luz, em São Paulo. Lembra sim. Quem falar que não lembra, eu vou falar que lembra, porque eu achei que lembra. Vamos esperar o nosso trem. A gente vai dar D. Vai sair da D. Cadê a D? Aqui a A. Então eu tô errado. Então vamos achar a D. D é onde tá aquela galera toda. Então tem que ir por baixo, né? Nunca cruze o trem correndo igual um louco. Geral querendo ir pra Monte Carlo, Brasil. É hoje. É hoje. Bem vazio. Bem vazio. Tá bem tranquilo. Bem busão. Bem lotação. Sorte é que são o quê? 20 minutinhos apenas. Então é tranquilo. Mas cadê? Cadê o glamour de Monaco? A gente tá esperando também. Também tô esperando. E chegamos em Monaco. Essa aqui é a estação que você vai chegar em Monaco quando você vier de trem. Que isso. Eu achei que ela era meio diferente, mas é esta aqui. Estação central e aqui o elevador. Vocês vão ver que em Monaco tem elevador pra tudo. Assim, pra subir na rua, descer da rua. Saindo, saindo da estação já temos vários sinais. Cassino, Monte Carlo. E seja muito bem-vindo a Monaco. Não tem como a gente começar a nossa aventura por este micropaís, se não pelo mais icônico lugar de Monaco, que é a Praça do Cassino. Se você repara bem, este cassino tem uma arquitetura parecida com a Ópera de Paris que eu já mostrei no canal. Porque ele também foi projetado por Charles Garnier, que é o mesmo arquiteto que projetou a Ópera de Paris, a Ópera Garnier. Além do icônico cassino, a gente vai encontrar também várias lojas, cafés muito verde e o café de Paris, que a gente vai tomar um cafezinho daqui a pouco. Aí qualquer pessoa pode entrar no cassino, mas pra você jogar, você não pode morar em Monaco. Você não pode ser um residente de Monaco. Isso faz muito sentido, né? Afinal, a ideia é que entre dinheiro de fora e não que a galera de Monaco aí fique meio quebrada, meio mal das pernas, porque andou jogando demais no cassino. Então, vamos entrar e ver o que tem lá dentro. Não consigo nem entrar porque eu fico parando aqui pra ver os carros, ó. É um monte de coisa, é Benz, é Ferrari, ali atrás uma Lamborghini, aqui outra Ferrari, ali mais duas Lamborghini, isso aqui é um Polo. Calma que aqui tem a Cota também, tem a Cota, o Citroën Compacto também entrou pela Cota. Gente, é tanto carro caricíssimo que um carro caro, tipo essa Mercedes que é cara, nem parece tão carrão, né? Olha lá, pra você entrar aqui tem uma segurança, coisa rápida, eles só escaneiam, olha a sua bolsa e aí você entra. Esse lobby aqui do cassino de Monte Carlo, é só você passar por isso e entrar. Mas pra jogar, não deixe de trazer o seu passaporte ou a sua carteira de identidade se você morar na União Europeia, que aí eles liberam pra você jogar. E também falam que tem que ter um traje apropriado, né? Afinal a gente já viu aí quando o James Bond vai fazer sua jogatina, que o James Bond vem a caráter, né menino? Vem até de smoking, mas você não tem que ver de smoking não. Mas uma calça, um sapato arrumadinho é aconselhado, né? O lugar é muito bonito, muito bonito. Eles criaram toda essa decoração, toda essa somcosidade, exatamente pra poder colocar Monaco no mapa, como uma capital de glamour, de luxo e de jogatina. Afinal, como Monaco é muito pequeno, o país não teria espaço pra outros negócios, como áreas pra agricultura ou grandes indústrias. Então, por que não investir no turismo e na jogatina? Deu muito certo. Olha que legal, gente, essa maxi, esse maxi tabuleiro já quer empurrar. E se você quiser jogar, é só entrar aqui. Mas calma que não é pra qualquer um. Se você mora em Monaco, você não pode jogar. Se você está de bermuda, está de chapéu, está de chinelo ou de tênis esportivo, também não pode entrar. Ah, e também se você estiver com uma mala, hein? Não venha pra cá com a sua mala. Olha aqui, a gente tem os caça-níqueis, as coisinhas, papapá. Apesar que a garota está de bermuda e está entrando, gente, não entendi. Não entendi, ó. Tem gente entrando aqui, bermuda, saia, papapá. Acho que eu vou tentar entrar, mas não pode filmar. Deixa eu ter o banheiro do cassino, é belo, hein? Estamos entrando aqui no banheiro, gente. Claro que eu não vou filmar lá dentro. Ah, mas eu ia pagar o quanto que é pra fazer um xixi nesse banheiro. Custa um euro. Vai ser um euro aí, cinco reais. O xixi não é bonito, hein? E saindo do cassino, do ladinho, a gente tem o famoso Hotel de Paris. Falam que tem um túnel que liga esse Hotel de Paris ao cassino. Pra que pessoas famosas e celebridades possam ir e vir sem serem vistas por paparazzis, fotografadas. Pra que tenha um pouquinho da sua paz. Será que isso é verdade? Eu não sei e acho que não saberei tão em breve, porque eu não vou me hospedar ali e tampouco vou jogar nesse cassino hoje. Mas um dia eu ainda volto. Mas como eu já tô aqui, a gente podia saber o que, minha amiga? O que é, Bet? Bora tomar um cafezinho? Ai, por favor. Bora então no café de Paris. Tomar um cafezinho e curtir essa riqueza toda. Gente, olha que legal esse carrinho. Parece o Corrida Maluca. Que fofo esse doguinho. E aqui nós temos o famoso Café de Paris. A gente não tá no Hotel de Paris, mas a gente vai tomar um cafezinho aqui com certeza. Olha só que lindo. Café de Paris. Olha que lindo que ele é por dentro. Entrei pra virar o banheiro, né? Nossa, vontade de comer aqui dentro também. Mas é que lá fora tem a vista e tchau, né? Gente, olha isso. Até o banheiro aqui é chique. Não tem ninguém no banheiro agora, por isso que eu tô filmando, né? Mas é passado. Vários produtinhos da Guerlux aqui no banheiro, tá? Pra despertar o seu desejo no banheiro. E vamos ao nosso primeiro drink aqui em Mônaco. Viajantes, 19 euros com esse papelzinho. Mas eu não vou converter. Quem converte não, se tiver, vão ver o sabor. O meu sabor. Sabor de euro, tá? Tá em euro, então vamos tomar aí com o Bar Simone aproveitando. Mas é a história desse café, é isso que vale a pena. Eu queria compartilhar com vocês por que eu vim pra cá. Quando fizeram o cassino em Monte Carlo, eles criaram também esse café. O Café de Paris em 1868. Junto com a criação de Mônaco e também junto com a criação do cassino. Isso pra que eles pudessem criar toda uma ambiância. Todo um ambiente propício ao turismo, à jogatina. Então as pessoas vinham, ficavam no hotel de Paris aqui. Vinham no Café de Paris, jogavam o negócio ali. Tinha um parque aqui do lado. E aí Mônaco começou a se tornar um reduto de gente rica. Queria vir aqui gastar e curtir os seus dias de festa e de glória. Agora tá bem gostoso. E nesse calor ainda, já já eu mostro o prato principal que eu pedi. E chegou o alimento principal. Eu pedi esse franguinho que tá bem bonito e cheiroso. Com legumes, purezinho, pãozinho cortesitia. Risos, risos. Por quê, né? Por 36 euros num frango, você merece um pãozinho cortesia. Minha amiga pediu o que? Um car... Um carpaccio de camarão. Olha só, um carpaccio de camarão. Foi 29 pesos? Foi 29. Eurus a quase. Ai, podia ser Argentina, né? 29 pesos, não seria uma ideia. Fazemos lá viajantes que só se vive uma vez. A gente trabalha pra isso, né? A gente vive pra isso, pra momentos especiais, momentos incríveis. E mora que tá sendo bem legal. Tô adorando conhecer esse micro país, esse micro lugar. É de fato, sim, um lugar pra você comer, beber, aproveitar, se jogar, curtir com seus amigos, entendeu? E ser feliz. Nossa, tá muito bom. Eu ia só fazer um take bonito, mas olha, é um purê de batatas com queijo e azeitona. E olha que eu nem gosto muito de azeitona, mas tá demais. Falar pra vocês aqui, é muito parecido com a França, né? A cultura. Então, você vê que nos restaurantes as pessoas fumam muito. Então, por exemplo, aqui do lado, de um lado do outro tem um bom gente fumando. E é uma coisa estranha, né? Pra gente que é do Brasil, isso aí já foi proibido há muito tempo em restaurantes no Brasil. Mas aqui ainda é muito comum. Mas isso não tira que a alegria desse meu prato tá uma delícia. Gente, é muita riqueza. É muita riqueza. O PIB de muito país aqui nessa praça. Ó, um pouquinho mais de valores aqui pra vocês. Cerveja, 10 euros. Um queijo de sobremesa, 15 euros. Um creme de caramelo, 13 euros. Olha, eu até achei que seria mais caro, viu? Vou te falar. Uma tacinha de vinho de sobremesa, 11 euros. Vinho do Porto, 13 euros. Olha só, pedimos um flan aqui, um pudimzinho de leite, 13 euros. E aí, ó, vem totalmente grátis um pedaço de carboidrato pra você comer com o seu pudim. Por apenas 13 euros, adorei. Olha esse carro, um Rolls Royce do White. Olha a placa, do White. E o cafezinho pra finalizar, né? Valor da conta, menino. Calma, calma. Foi isso, não. Foi isso aqui que ainda rolou uma gorjetinha, meu. Mas é aquela coisa, né? É quantas vezes eu virei a Mônaco. Então, só se vive uma vez. E saímos do Café de Paris e já entramos nela, na Avenida Belas Artes. Essa avenida aqui, ela é recheada de lojas incríveis. Aquelas lojas de luxo, famosas, como Cartier, Fendi, Saint Laurent, Louis Vuitton. Ela fica bem ao lado do cassino e do café que a gente tava, olha só. Aqui a gente tem a Cartier. Aqui já temos Louis Vuitton gigantesca. Essa Louis Vuitton, olha que bonita. O Marceline bem ali. Aqui o Hotel Hermitage. Gente, é um lugar muito lindo. É tipo um shopping de luxo a céu aberto. Só com lojas icônicas. Olha, tem uma prada aqui. Nossa, tem duas pradas. Olha, uma ali. E a gente tem outra prada bem aqui. Vocês estão sentindo? É o cheirinho da riqueza. É o cheirinho de Mônaco. Ah, e um diferencial também da Avenida de Belas Artes é que eles colocaram muita natureza. Então, mais ou menos um quinto da Avenida é arborizada. É bem gostoso de você caminhar. Muita, muita natureza. E olha só que interessante. Em cima das lojas, a gente tem residências. Aliás, Mônaco. Falam que tem o metro quadrado mais caro do planeta. Pra você ter ideia, o metro quadrado em Mônaco custa entre 45 e 50 mil dólares. Dólares. Então, pra você ter aí um apartamento de uns 100 metros quadrados, a gente tá falando de 5 milhões de dólares. Ou 450 dólares por centímetro quadrado. Socorro, Mônaco. Socorro. Imagina o valor de morar aqui, ó. Quanto será que não custa um apartamento em cima da Prada, por exemplo? Eu não sei. Em cima da Chanel? Ó, pra vocês terem ideia. Em Missy, a 20 minutos de Mônaco, um apartamento de 49 metros é 329 mil euros. Um apartamento de 51 metros, 465 euros. 48 metros. Se você pagar aí, por 50 metros, cerca de 400 mil euros. 95 metros, 640 euros. Vamos ver Mônaco. Olha lá, imóvel em Mônaco. Esse aqui eu achei um preço bom. 156 metros, 2 milhões, 150 mil euros. Pouco mais de 10 milhões de reais. Este eu achei barato. Tá bom, vamos pegar um aqui, ó. Um precinho... Ah, esse aqui, ó. 70 metros, 3 milhões, 650 mil euros. Quase 20 milhões de reais em um apartamento de 70 metros. 3 milhões e 290 mil. 159 metros. Socorro, Deus. Ó, gente. 56 metros, 2 milhões e 650. Esse aqui, ó. Também 56 metros, o mesmo preço. Mas acredite você ou não, muitas pessoas vêm a Mônaco e compram um imóvel pra poder se beneficiar do paraíso fiscal que existe aqui. Não é um paraíso fiscal 100%, porém, se você vem pra Mônaco e você adquire um imóvel e você tem pelo menos meio milhão de euros em uma conta bancária aqui, além de você poder morar legalmente no país, você pode ter benefícios fiscais, porque você não vai pagar imposto de renda, você não paga imposto sobre o dinheiro que você aplica aqui, porém empresas têm sim uma taxação. Não é aquele paraíso fiscal 100%, qualquer coisa que tu faz aqui é sem imposto. Mas hoje eu não vou comprar nada não, porque eu tô aqui pra mostrar Mônaco pra vocês. Então vamos conhecer uma área do país que está se desenvolvendo muito. Aliás, falam que Mônaco até se inspirou em lugares como Dubai pra construir propriedades em cima d'água. Vamos então conhecer este bairro que fica aqui do ladinho, chamado Le Portier. Sim, gente, tem bus, tem busão em Mônaco sim, meu filho. Vamos ali, ó, pro mar. Pra chegar lá, a gente vai caminhando e curtindo três vistas. A vista das lojas ricas, a vista dos carros exaltados e a vista do mar, que tá bem ali. Aliás, aqui é um país tão seguro que existe um policial pra cada 70 habitantes. Você, Vitor, mas você falou que Mônaco é tranquilo, não acontece quase nada? Talvez seja por isso, né? Eles estão de olho em tudo. Por sinal, não faltam câmeras de segurança por aqui. Você vê várias pelas ruas. Olha isso! A gente tem um cruzeiro e um iate que parece um cruzeiro. Gente, eu tava olhando aqui, viajantes, a bandeira de Mônaco. É praticamente igual a bandeira da Indonésia. Já repararam nisso, ó? Põe na tela, bandeira Indonésia, bandeira Mônaco. Acho que a diferença é só o tamanho, mas as cores são bem iguais, né? Olha, eu que tava em Bali agora, tava pensando isso aqui. Aliás, se você não viu o vídeo de Bali, vai assistir que tá uma delícia. Você tem que conhecer a Indonésia. Nossa, a Indonésia foi muito legal. Tailândia também, adorei. A Ásia é demais. Ó, tu pode alugar um carro aqui, menino, pra dar um rolê. Esses carrinhos clássicos, olha. Ó, esse aqui é o carrinho, olha só que bonitinho. Mônaco Classic Rides. Começa em 49 e vai até uns 269 euros. Depende do rolê que você quer fazer. Se é 15, 20 minutos ou 1 hora e meia. Olha só, no caminho a gente tem esse hotel. Eu já fiquei nele no Rio de Janeiro, que é o Fermo. Eles têm um rooftop incrível, tá? Uma dica de milhões pra você que curte um rooftop. Daqui a gente consegue ver também a Penthouse, a cobertura mais cara do mundo. Essa cobertura fica em cima daquele prédio e ela custa cerca de 1.5 bilhões de reais. E perceba só como o Mônaco tá em constante construção, ó. Apesar de ser um país minúsculo, menor que o Central Park, ainda assim eles acham lugar pra subir prédio aqui. A gente parou aqui pra entender o que pode e o que não pode. Pode passear com o cachorro? Pode. Pode jogar lixo no lixo? Pode. Pode dar uma flor pra sua amiguinha? Não pode? É sim, falou que não pode entregar a flor. Tá aqui, ó. Entregar a flor. O que é isso, gente? Cadê? Cadê a sensibilidade? Hein, dona Mônaco? Como é que faz? Mentira, eu entendi que não pode pegar a flor. Eu entendi, gente. Calma. Porque as pessoas às vezes não pegam a minha ironia. Por quê? Isso não pode. Não faz. O rico, ele vai lá e paga o quê? 9 euros numa água. E todo lugar que a gente passa em Mônaco tem alguma coisa legal. Essa curva aqui é uma das mais famosas do mundo durante o Grande Prêmio de Mônaco. Se você for ver vários vídeos, essa aqui é uma das mais perigosas, né? Mais difíceis do pessoal fazer. Já teve muito carro que capotou, que virou por aqui. Gente que bateu, porque ela é uma curva bem mega, hiper fechada. E aí, ó, tem pessoas igual esse aqui que tá cauteloso. Deve ser carro alugado. Mas já viu uma galera aí, ó, sem vergonha, mandando ver que só Jesus na causa. E algo que faz o Grande Prêmio de Mônaco também ser tão único, é que eles fecham a cidade praticamente pra corrida acontecer. Não existe um autódromo, não existe um lugar específico pra corrida. A corrida é em todo o país. Então é pela cidade, por curvas que os carros passam no dia a dia, e o público pira. O país literalmente para pra assistir o Grand Prêmio. Parando aqui pra refletir também que Mônaco, gente, é tipo Dubai compactado. Imagina que tu pega Dubai e faz assim, ó. Tem dois quilômetros quadrados aí, Dubai, pra você existir. Eu acho que seria Mônaco. Tipo, tudo é próspero, tudo é possível, tudo é chique. Devem ser primos aí, a galera de Mônaco e Dubai. Ó, esses prédios que eu mostrei pra vocês agora, que tão subindo, é pra fazer esse aqui, ó. The Master Plan. Vai ter esse mar e terra. Eles querem seguir o formato da costa, assim, fazer um projeto pra ter mais ainda espaço e mais pessoas poderem habitar Mônaco. Eu tô amando que eu tô viajando com a minha camiseta da Insider. Uma camiseta, meu filho, que desamassa no corpo. Camiseta anti-odor, que é minha companheira já há muitos e muitos anos. Aliás, Insider é nossa grande parceira aqui do canal, hein? Tem cupom pra você. É só você usar o cupom STEVAN15 pra garantir 15% de desconto em qualquer camiseta da Insider. Mas corre que é por tempo limitado esse cupom, hein? Depois a gente volta com o cupom STEVAN10. Então você fica ligado, use o cupom STEVAN15. Vem ser exaltado. Tu vai ter 15% em todo o site. Bermuda, camiseta, moletom, as tech t-shirts que a gente tanto ama. O link tá aqui na descrição pra você aproveitar esse desconto. Agora vamos entender por que que Mônaco é um lugar que tem tanta gente morando. E quais são as pessoas que moram em Mônaco? Hoje, 28% da população aqui de Mônaco é formada por franceses. Sim, é a principal etnia que habita Mônaco. Em segundo lugar, temos as pessoas aqui de Mônaco, os Monegasques, que correspondem a 22% da população. Terceiro são os italianos com 18% e o restante são imigrantes de outros lugares, da Europa principalmente, como Alemanha, Espanha, Polônia. E o louco é que apesar de só ter 2km², esse país tem 36 mil habitantes. Isso torna Mônaco o país com a maior densidade populacional do mundo. Em nenhum outro lugar do planeta você tem tantos habitantes por metro quadrado como em Mônaco. E vamos continuar caminhando aqui por Mônaco, meu filho. Em uma horinha você atravessa esse país caminhando. Juro pra você, ele é assim ó, pito e tiquinho. A localização é de milhões, tá? Entre os Alpes franceses e o mar Mediterrâneo. Olha esses Alpes, olha esses Alpes. Temos aqui ó, Princess Grace. Quem aí nunca ouviu falar de Grace Kelly? Grace Kelly é a famosa princesa aqui de Mônaco, que tornou-se princesa de Mônaco, porque casou-se com o príncipe do Principado de Mônaco. Infelizmente ela já se foi, mas tem um lindo jardim, gente. Vou colocar a imagem aqui na tela, ó. Olha, olha isso. Olha que lugar bonito pra você vir e curtir. Hoje infelizmente está fechado, mas ainda voltarei pra conferir. Gente, tá rolando alguma coisa aqui. Eu não sei o que é. Eu não sei, mas tem muita gente aglomerada. Ou é alguém famoso. Ou estão dando iPhone. Ah, é o Kickoff. É o início então da temporada do European Club Football. Ah, o evento deve começar daqui a pouquinho. Tem um tapete vermelho e tudo, menina. É Mônaco, né? Mônaco sendo Mônaco. Adoramos esporte? Adoramos. Mas a gente gosta muito mesmo é de explorar. Vamos seguir caminhando por Mônaco. E existe bicicleta também em Mônaco. A Monabike. A bicicleta da Mona. Mas é tão de boa e gostoso caminhar que eu nem vou alugar bicicleta aqui. E uma micro-nação dessas, ela pode ter praia? Claro que pode. É só mandar fazer. E foi isso que o Mônaco fez. Eles construíram a Larvoto Beach, que é uma praia totalmente artificial. Eles importaram essa areia pra criar um ambiente super gostoso. Pra que tanto os residentes quanto os turistas pudessem curtir. Essa é uma praia pública. Você pode entrar e nadar, mas pode também aproveitar. Pra pegar uma cadeira, um guarda-sol. Aí você vai pagar a parte. Vai tirar um dinheirinho pra pagar. Estevam, mas como essa galera de Mônaco ganhou tanto dinheiro? Como eles ficaram tão ricos? E como Mônaco começou? Então vamos entender quem chegou primeiro nesse país. Em 1297, uma família chamada Grimaldi chegou por aqui. E essa família tá no poder até hoje. Mas pra isso acontecer, Mônaco já contou com a proteção da Itália, da Espanha, da França. Até que finalmente, no século XIX, resolveram fechar um acordo. Mônaco falou. Eu quero ter muita terra, eu quero ter a minha paz. Mônaco só queria ter a sua paz. E foi aí que ele deu boa parte do seu território. E ficou pitiquinho com a certeza de que seria uma nação soberana. Isso em meados do século XIX. E nesse momento, Charles III, que era o príncipe da época, decidiu criar o cassino. Pra poder movimentar a economia e tirar Mônaco das suas dívidas. Porque antes de ser lindo, rico e próspero, o país não estava tão bem das pernas, não. Anos depois, com o príncipe Ranier III, Mônaco começa a investir no turismo. Afinal, eles viram que ter só uma fonte de renda, que estava sendo praticamente a jogatina, poderia ser meio complicado. E é a partir daí que a gente começa a ver o grande boom econômico de Mônaco. E essa riqueza, a prosperidade do turismo, combinada com as várias isenções fiscais que o país oferece até hoje, contribuíram pra que Mônaco tivesse o maior PIB per capita do mundo. Pra você ter ideia, o PIB per capita deles é mais de três vezes o PIB per capita dos Estados Unidos. E o valor desse PIB em reais seria superior a um milhão. São 234 mil dólares de PIB per capita por ano. É muito dinheiro. E vamos agora a algumas curiosidades sobre Mônaco. O principado não faz parte da União Europeia. Apesar dele ficar dentro da França, que faz parte da União Europeia, seria algo parecido com o San Marino, que também fica dentro da Itália, mas não pertence à União Europeia. Aí você me pergunta, Estevam, mas eles não usam o euro aqui? Sim, a moeda oficial é o euro. Não é porque você não está na União Europeia que você não pode usar o euro. Pelo contrário, tem países que optaram por não entrar na União Europeia, mas usam o euro e participam de outras formas políticas deste bloco. Por exemplo, Mônaco tá no espaço Schengen, então pra você chegar aqui, não vai ter fronteira nenhuma com a França. Tu pega o trem de início pra cá, são 20 minutos e não tem qualquer controle alfandegário. O IDH de Mônaco, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é de praticamente 1, algo extremamente raro de ser visto no mundo. Colocando essa nação como uma das melhores do mundo pra você viver. Uma a cada três pessoas nesse país é milionária. E Mônaco é considerado o país mais rico do planeta. Porque aqui mais de 13 mil pessoas são milionárias. Isso faz do país o maior número de milionários super capita do planeta. E eles realmente não estão pra brincadeira, né gente? Quero ver, desafio você achar um Palio aqui, um Palio Iken, um Fiat Panda. Muita gente acha que Mônaco já fez parte da França. Só que não, Mônaco nunca fez parte do país, mesmo estando cercado por ele. Falam que o preço normal pra você deixar o seu barco aqui em Mônaco já é caríssimo. Porém, durante o grande prêmio, o Grand Prix de Mônaco, as pessoas chegam a pagar 100 mil dólares por dia pra deixar o seu barco aqui. Só que essas pessoas, esses milionários, aliás, bilionários que fazem isso, não vem só por causa que eles são amantes de Fórmula 1. Muitos vêm pra fazer aquele networking, pra estar no lugar onde tudo acontece, junto de outros bilionários. Pra você ter ideia do quão pequeno Mônaco é, o seu litoral seria metade da praia de Copacabana. Ele seria até mesmo menor do que o bairro do Leblon. O país tem uma cosa de mais ou menos 4 quilômetros e o território total seria de 2 quilômetros quadrados. É isso mesmo, não são 2 mil quilômetros quadrados, são só 2 quilômetros quadrados. E acredite se quiser, Mônaco tem também o seu próprio time de futebol e existe um estágio nesta nação de 2 quilômetros quadrados. Sim, a expectativa de vida em Mônaco é uma das mais altas do mundo, cerca de 90 anos. E que língua eles falam em Mônaco? Mônaco, as pessoas falam, em grande maioria, o francês. Muitos falam italiano e também inglês. Mas existe uma língua que cerca de 30% da população, umas 10 mil pessoas falam, que é o monogasco. Sim, uma língua local, uma língua deles, que é como se fosse uma mistura do francês com o italiano. Um bem bolado. Ayrton Senna foi 5 vezes campeão aqui em Mônaco e por isso que muitas pessoas chamam ele do rei de Mônaco. Afinal, durante 5 vezes ele ganhou o grande prêmio do país, que é reconhecido internacionalmente como um dos principais circuitos de Fórmula 1 do mundo. O nome Mônaco deriva de uma colônia de gregos chamadas Monóicos. Dizem que Monóicos significaria casa única ou templo único. Cervejarias e fábricas de chocolate. Essas foram as primeiras indústrias de Mônaco. Então quando você estiver aqui em Mônaco, passeando pela Praça Real, passeando aqui por essa região maravilhosa próxima ao Palácio, tu vai estar do ladinho da Chocolaterie de Mônaco. Eles servem chocolates, chás. É um puro luxo esse lugar histórico, porque desde 1920 que existe. Olha ele, olha se não é o Copan. Hã? Cadê o Niemar? Quando o Niemar projetou esse edifício... Não, não projetou nada não aqui. Quer dizer, que eu saiba não, né? Às vezes ele tá no mundo todo, vai que ele projetou, né? Não se sabe. Olha que interessante. Mônaco tem elevadores públicos pra você subir e descer a cidade. Isso porque é muito morro, né? São muitos andares na cidade. Olha só, tá vendo? Tem bastante escada pra você subir e descer as partes da cidade. Ou você pode pegar também o elevador. Agora a gente tá indo pro Palácio do Príncipe de Mônaco. No caminho, eu vou encontrar umas casas como essas aqui, que são a cara da Itália, não é? Isso faz todo sentido, porque a gente tá a 8 quilômetros da fronteira da Itália. Se você sair de Mônaco e ir pra Itália, em 8 quilômetros você tá lá. E ao mesmo tempo, também Mônaco está colado na França. Por isso que o país tem essa identidade meio misturada. De meio França, meio Itália. Identidade de Mônaco também, que tem nas últimas décadas surgindo. Eu simplesmente amo. E vamos pro Palácio. Olha só, outra escada pra você subir, ó. Daqui pra lá. Pá, 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 pá. É longe. Aí agora desce isso aqui, ó. Escalier Castelereto. Vamos descer. Olha, já vemos o mar aqui, a Marina. Você tá vendo o que eu tô vendo, Mari? Meu Deus. Pra voltar tem que subir, né? Você sabe? Descemos ali, descemos aqui. Não tem Uber. Gente, uma coisa importante pra vocês saberem viajantes é que não existe Uber aqui em Mônaco. Você pode pegar um táxi. Um táxi de Mônaco até Nice é uma tabela fixa de 90 euros. Já o trem, 4,40 euros. Só que vale ficar atento aos horários do trem. Porque o trem tem uma hora que ele vai parar, né? E só volta depois cedinho no dia seguinte. Então você tem que se planejar pra quando você quiser voltar pra Nice. Ou então encarar esse Uber doido. Ou então pegar um helicóptero, tá? O helicóptero pra você ir de Nice a Mônaco, Mônaco a Nice, custa 195 euros por pessoa. E leva 7 minutos saindo do aeroporto de Nice. É realmente muito rápido. E não acaba, não acaba. Aqui tem mais, ó. Pá. Aí a gente chega na rua e vai pra lá pro castelo. Palácio. Gente, esse ônibus aqui em Mônaco, hein? Teria coragem de entrar, gente? Ah lá, vamos pegar um elevador público que a gente tá exausto de subir e descer escadas. Estação de trem, centro turístico. Sim, o país todo de Mônaco tem somente uma universidade, que é a Universidade Internacional de Mônaco. Aí temos comércios, o parque, Princesa Antonieta, Hospitalito, Jardim Exótico, St. Louis e Fontvielle. É isso? Fontvielle. Olha que graça que é esse lugar, menino. Fala. Fala pra mim, esse Mônaco. É uma coisa linda, gente. É uma gracinha. Olha isso. Aquilo ali é uma escada rolante a céu aberto. Acho que o único lugar que eu tinha visto isso foi em Las Vegas. E agora aqui em Mônaco. Adicional. A pergunta é, e quando chove, faz o quê? Ah lá, gente. É a escada rolante no meio do cruzamento da rotunda aqui, da rotatória. Entendeu? E a gente vai o quê? A gente vai descer, porque finalmente estamos chegando no Palácio Real. Muito bem, descemos a escada rolante. Vamos agora para essa esplanada Rainier III. Já expliquei pra vocês. Rainier, ele foi muito importante, porque foi um dos príncipes visionários que ajudou Mônaco a ser boa parte do que ele é hoje. Ah, contando um pouquinho dele, ó. Ele nasceu, filho da Princesa Charlotte. Ele também foi casado com a Princesa Grace, a famosa Grace Kelly, que infelizmente nos deixou em 1982. Uma homenagem aqui aos 50 anos, na jubileu de 50 anos, do príncipe Rainier. Aqui já podemos ver essa marina de Mônaco, gente. Ai, que lindo. Ó, esse ônibus, se tiver só um dia em Mônaco, pode ser uma boa opção também, já há pouco tempo, esse ônibus vermelho. E hoje, o príncipe no poder, aqui em Mônaco, é o filho da Grace e do Rainier. A gente tá indo visitar o palácio dele. A mãe dele acabou partindo por causa de um acidente automobilístico. Ela tava aqui em Monte Carlo, aqui em Mônaco. Acabou o carro saindo da pista, ela sofreu um derrame cerebral e veio a falecer aos 52 anos, muito jovem. Mas a Grace Kelly era considerada, assim, uma lenda do cinema. Foi considerada a décima terceira lenda do cinema. Ela brilhou muito em Hollywood. Aí ela conheceu o príncipe, na época aqui de Mônaco, se casou com ele e durante muito tempo morou aqui. E até hoje, a princesa é muito amada e lembrada por todos. Não só em Mônaco, mas creio que no mundo inteiro. Até porque ela lançou um grande ícone da moda. Aliás, ela não lançou, né? Mas ela é responsável por aquela famosa bolsa da Hermes. Sabe essa bolsa aqui, ó? A Kelly. Porque quando ela estava grávida, pra esconder a sua barriga, pra esconder a gravidez, ela colocava a bolsa Kelly na frente da barriga. E foi então que várias mulheres falaram, nossa, eu quero aquela bolsa Kelly. A bolsa da Kelly, da Grace Kelly. Então, a Hermes, super ligeira, falou, essa aqui é a bolsa Kelly. E até hoje, um grande ícone da moda. De nada por essa informação. Ali, ó, escada rolante, escada rolante, um monte de coisa acontecendo. Barco, marina. Mônaco é isso. É um monte de informação. É um monte de coisa rolando. É uma maravilha. Eu tô adorando esse lugar. Bora pro palácio. E Mônaco é dividido em vários distritos, cidades. A gente tem aqui, ó, Mônacoville, Monte Carlo, que é o distrito mais famoso. Acho que o que deixou o Mônaco mais conhecido, né? Que mais bomba Mônaco na mídia. É, principalmente, o cassino de Monte Carlo e essa região cheia de riqueza e carros que a gente já viu. Porém, existem 10 cidades em todo o país. E as cidades são tão pequenas que praticamente nenhuma tem mais que 5 mil habitantes. Já que todo o país tem 36 mil pessoas. Apenas uma tem mais que 5 mil habitantes. Mas isso pouco importa também, porque se você para pra pensar, você não consegue saber quando começa ou termina uma municipalidade aqui em Mônaco. As 10 municipalidades ou distritos, enfim, estão tão coladinhos, que o país já é tão pequenininho, que eu confesso que eu nem sei dizer exatamente quando a gente muda de uma pra outra. Falam que o príncipe Ranié gostava muito de animais. Eles têm esse centro aqui, que é o Jardim Animal, do lado do palácio, que serve como lugar de reabilitação principalmente pra animais resgatados aqui na Europa. E vamos mais uma vez pegar o elevador público, pra finalmente chegar no nosso destino. Na volta a gente foi parar num centro comercial, bem legal. A gente quer ir pro palácio, calma. Foi um grande surto nosso pegar esse elevador, porque ele não levou a lugar nenhum. Era um centro comercial mesmo, pra ir pro palácio era só seguir andando. Olha só esse poço de gasolina aqui em Mônaco. Você para o carro, abastece e vai. E Mônaco é um país que leva muito a sério a reciclagem. Eles têm uma preocupação com o meio ambiente e têm uma boa tecnologia de lixo. Isso aqui eu já vi em alguns outros países, principalmente na Europa. Esse é um lixo que ele já vai direto. Eles têm um sistema de lixo, onde por exemplo, isso aqui você consegue retirar. O lixo não é só isso aqui. Tem um monte de coisa aqui no fundo. E tem essa como se fosse uma chave que o pessoal da limpeza urbana tem. É bem interessante, porque é uma coisa que eu não sei se tem no Brasil. Se tivesse comentado pra mim, eu nunca cheguei a ver lá no Brasil. Eu acho que seria incrível se isso fosse implementado. Uma curiosidade pra vocês é que o transporte em Mônaco, ele é 100% sustentável. Ou ele é 100% elétrico, como esse daqui. Ou então ele possivelmente usa combustível bio. É, o negócio aqui é a consciência. Olha lá, é mais polícia, né? Afinal, é um policial pra cada 70 pessoas em Mônaco. Pra cada 70 habitantes. É muita polícia. E chegando finalmente... Já quer a escada rolante, né? Já quer outra escada rolante. Gente, que lugar bonito. Eu tô apaixonado por Mônaco. Que lugar mais lindo, sério. Olha lá, sobe ladeira, sobe ladeira. Mônaco tem o seu ônus e o seu bônus, né? Quer glamour? Quer vista bonita? Então caminha, menino. Caminha, blogueiro. Caminha. Bora. Mas ó, conforme a gente vai subindo, olha a vista que a gente vai tendo. Lindos Alpes lá atrás, né? E o mar aqui do outro lado. É doido imaginar que o país só tem 2 quilômetros. Mas parece muito mais, não parece? Mas Mônaco acaba praticamente depois daqueles prédios ali. É realmente uma micronação. E finalmente chegamos no Palácio de Mônaco. Mas antes da gente conhecer um pouco mais desse palácio, de eu mostrar mais pra vocês, eu queria explicar quem foi a primeira pessoa que chegou aqui. Esse rapaz aqui é o Francisco Grimaldi. E ele, em 1297, veio pra cá e reza a lenda que ele se vestiu com esses trajes, como se fosse um padre ou um monge, pra tentar invadir as muralhas, as propriedades aqui dessa região. Assim que ele entrou, ele derrotou os guardas e assumiu a região que seria Mônaco hoje. E toda essa história deu origem à dinastia da família Grimaldi, que há mais de 700 anos está no poder aqui em Mônaco. Ó, a gente veio dali e olha só isso aqui. Tem uma ruazinha tão bonitinha. Já vou lá explorar, mas não posso deixar de mostrar mais desse palácio. Temos um guarda, outro guarda. Esse guarda, ele fica indo e vindo, indo e vindo. Pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Ó, quando você achar que o seu trabalho é repetitivo, meu filho, lembre-se desse guarda. Um, dois e... Meia volta, vou ver. Aham, é isso. Vai e volta. Gente, essa outra vista aqui é muito bonita, né? Olha isso. Olha só, tem um helicóptero ali sobrevoando. Tem muito helicóptero aqui em Mônaco, bastante mesmo. Agora, uma curiosidade é que se você é dono de um helicóptero em Mônaco, você só pode sobrevoar Mônaco durante 20 minutos por dia com ele, sabia? Aí em Mônaco a gente tem assim, ó. O rico, rá, o rico, rá, e o rico, rá, rá. Esse é muito rico. E dá pra gente visitar parte do palácio. Olha só que legal. Além da vista linda que você tem daqui, você pode entrar e visitar o palácio. A entrada, a gente comprou o ticket naquela maquininha. Quanto custou, Bela? Dez. Dez euros por persona. Exato. E vamos entrar, hein? Chegando aqui a gente já ganha um audio guide que tá incluso nesses dez euros. E vamos explorar o palácio. Olha que lindo esse palácio. Ele é diferente de qualquer outro palácio que eu já vi. Olha, vocês sabem que Estevito já viu vários palácios, né? A gente gosta de viajar aqui no canal. Mas esse, as cores, a arte, bem incrível, bem diferente, bem única. Se a bandeira taxada quer dizer que o príncipe está aqui. Ou seja, the princess in the house. O príncipe tá no palácio dele. Olha só, aqui a gente tem esse brasão com dois padres franciscanos usando uma espada em alusão a Francisco Grimaldi, que veio aqui tomar essa terra que deu início à dinastia Grimaldi. E ali, ó, Deu Iuvante, que é Deus adiante. Deus adiante. E essas cores são as cores de Gênova. Então, o branco e o vermelho, que são usados hoje em Mônaco, existem porque a família real veio de Gênova, né? A origem de Francisco Grimaldi, que foi o primeiro a chegar aqui da família Grimaldi, era a Gênova. Que tá aqui do lado, né? A Itália é vizinha. E aqui eles têm um sensor. Se você chegar um pouquinho perto, ó, ele apita ali. Agora a gente chegou na Sala do Trono. Aqui já aconteceram cinco casamentos civis da família real. E o mais famoso, né? Acho que o mais icônico foi o da Grace Kelly com o Rainier III. Até hoje a Sala do Trono é considerada um lugar especial, apesar de claramente não existir isso, né? Do príncipe ficar sentado no trono, governando sentadinho. Aqui ainda rolam várias festas, até hoje reuniões e festas, nesses salões aqui do palácio. Essa sala agora era chamada de Sala dos Bispos. Porque quando os bispos de início vinham pro palácio, eles se hospedavam aqui. Só que aí decidiram derrubar essa parede e renomear a sala em Sala dos Arcos. Representando a aliança da família Grimaldi com uma outra família francesa. E não por acaso, a decoração desse salão é no estilo Luiz XV. Isso não é coincidência, porque Luiz XV, o primeiro ato oficial que ele fez, foi exatamente assinar esse casamento entre as famílias reais da época. Em 1715, ele tinha só cinco anos. Essa aqui é a Galeria dos Príncipes. A gente consegue ver o busto de vários príncipes aqui de Mônaco. Ah, e já saímos novamente no salão, no centro do palácio. Chegando agora no quarto real. Chambre Royal. Olha isso. Olha quantos detalhes, né? Quanto luxo, quanta riqueza, menina. E saindo do palácio, você tem que explorar a praça, que tem várias ruasinhas. Tem também o Museu Oceanographic, que é bem legal, vale a pena você vir e se aventurar por essas ruasinhas. Lembram demais a Itália, principalmente cidades ao norte da Itália. Verona, Gênova, Bolonha, que delícia. Estevão, quero uma Havaianas, 30 euros, 150, essa aqui ó, 38 euros, tá? Preço, menino. Viajantes, vou aproveitar agora que vai ter uma faminha, ver se eu tomo um sorvete, um gelato. O sorvete aqui é bom, né? Tá pro lado da Itália, só pode ser bom. Se eu como a pizzinha, eu vou comer um negocinho, mas eu tô tudo foda. Bora dar uma passeada aqui por aqui. Uma pizzinha, um coninho. Eu achei os preços bem ok, achei que ia ser bem mais caro que a França, principalmente por ser turístico, mas não é. Não tem mais caro não, quase o mesmo preço. Olha só o que eu falei sobre conscientização, não pode jogar bituca, muita gente joga bituca de cigarro, lixo aqui, né? O oceano começa aqui. Ó, a dica de lugar legal pra você comer aqui é esse restaurante, o Pinóquio, desde 1973. Ele fica nessa pracinha. Ele costuma ser muito bem recomendado pelas pessoas. Chequei os preços pra vocês terem uma ideia. Você vai pagar em média de uns 20, 25 euros num prato, numa pasta. Um pouquinho mais numa carne, uns 30 euros numa carne, quase. Hermônio, né? Sobremesa, 12. E chegamos na parte da frente da Catedral San Nicola. Essa catedral aqui é icônica, tem alguns príncipes que foram enterrados aqui. E do ladinho a gente tem a corte. Sim, a corte suprema, que eu achei um prédio lindo. Lembra muito, sabe o quê? Agora é Malta, agora tá me lembrando Malta. Se você viu meus vídeos de Malta, lembra muito. Não lembra, Maia? Lembra, sim. Lembra demais, Malta. Olha, Mônaco, a gente pensar um dia, ficaria dois, três, quatro. E dentro da Catedral tem pinturas que datam de 1500. Sério, gente, que perfeição tudo isso aqui. Eu fico impressionado. A jardinagem também em Mônaco é impecável. Olha só o museu oceanográfico, gente. Tem 6.500 metros quadrados esse museu. A ideia desse museu é educar um pouco sobre a importância de preservar a vida marinha. Tem mais de 6.000 espécies. É um museu interativo. Eles falam sobre a diversidade do mar e como a gente deve realmente preservar e ter conhecimento que quanto mais a gente conhece, de fato, mais a gente acaba se preocupando em preservar. Quanto mais a gente entende a importância do mar, mais a gente se preocupa com ele. Os ingressos custam entre 7 e 11 euros, dependendo da época do ano. Do ladinho do museu tem um forte, que é o Forte Antoine. Olha, olha a vista que esse forte tem. É linda. Às vezes tem shows, apresentações aqui a céu aberto. Tem um cinema aqui também a céu aberto que você pode assistir. Acho que uns 10 euros, se não me engano, por pessoa pra ver um filminho. Deve ser legal, né? A céu aberto. Vamos aqui no Monte Carlo Bay tomar um drinkzinho. Olha só, a gente tá chegando aqui, gente. Nesse barzinho que é no fim do país. Gente, caminhamos o país inteiro a pé. Olha, gente, isso aqui é algum evento que tá rolando aqui especial. Tá bombando a cidade com esse negócio. Gente, como é lindo. Tinha até a moto da polícia, coisa mais linda, ó. Gente, olha essa vista. Ali, ó, o país já acabou. Ali já é França de novo. E logo depois, a Itália. Chegamos no Coya. Gente, aqui, todo mundo chega. Uns carros que eu vou te falar, meninos. É uma coisa. Olha lá, esse aí deve ser frequentador. É cara de habitué. Vinha, gente, viemos agora no Coya jantar. E eu tô simplesmente chocado com o que tá acontecendo. Cheguei no restaurante, eu não tinha calça. Tava de shorts, né? Passei o dia de shorts em Monaco. Aí eu cheguei e falei, poxa, eu queria muito ir dele. Não, somente com shorts. Se o senhor quiser muito entrar, a gente tem uma calça pro senhor. Eles me levaram pro fundo do restaurante. Havia vários tamanhos de calça. 38, 40, 42, 44. Eu falei, meu Deus, não é possível. Gente, vocês não estão entendendo. Eu vim no restaurante, eles têm calça pro cliente que tá de shorts. Aí eu vou deixar meus shorts aqui. Vou jantar com a calça e no final eu pego meus shorts de volta. Incrível o preparo deles. Nunca tinha visto isso. Isso sim é atendimento pro cliente, olha. Fiquei impressionado. Coia. Nem sei se o drink vai tá bom, mas assim, só desse atendimento já ganhou meu coração. E digo mais ainda, o lugar é lindo. Dá uma olhada. Dá um giro nesse lugar pra vocês verem. Olha só, a gente vai começar com o guacamole. Olha só que bonito que é. Eles trazem o abacate inteiro e fazem na hora pra você. E vá lá, prontinho, o guacamole aqui feito na hora, gente. Incrível. Obrigado por estar comigo nessa aventura, por dividir essa memória comigo. Mari, adorando. O guacamole, acabei de olhar no cardápio, custa 18 euros. Eles ofereceram e falaram, vou trazer um guacamole, gente, nossa, que simpáticos. Mas calma, calma que aqui é a Mônaco. Eles oferecem porque eles sabem que a maioria das pessoas não vai se importar em pagar. Mas só alegria. 18 euros guacamole. O drink, se não me engano, 19 euros. Mas é o preço padrão aqui em Mônaco. Menos que isso você não vai encontrar muito fácil. Esse é que vai encontrar. Agora tacos de shiitake, 16 euros os três. Não tem que ser mais. Socorro Deus! Gente, é um heliponto aqui na frente do restaurante. Olha que linda. Gente, a lua nunca é o que a gente tá vendo, né? Mas ela tá linda. Juro pra vocês, parece um sol. Tá muito linda. E sim, a gente tem ônibus em Mônaco, olha só. Estou aqui, 2 euros o ônibus, tá? Tem táxi, também tem, mas eles tem que chamar, porque aqui não tem Uber. E ônibus tem demais. É muito fácil de você usar ônibus aqui, real. Você olha na frente, tá escrito, por exemplo, Monte Carlo, que é onde a gente tá indo agora. E te leva pra Monte Carlo. E o país é pequenininho, então 5, 10 minutos de ônibus você chega em qualquer lugar, praticamente. Mas, ó, se precisar chamar um táxi, já printa esse telefone. Outro lugar legal pra você sair à noite aqui, ó, o Buda Bar e também o rooftop do Fairmont, que eu falei que a gente ia. Falei, onde? Lá no Instagram. Se tu não me acompanha no Instagram, corre me acompanhar aqui, ó, Estevam Pelo Mundo, que lá você acompanha a minha aventura em tempo real. Ó, dentro do Fairmont tem também um restaurante chamado Nobu, que você pode vir jantar. É bem legal, mas vale fazer uma reserva, hein, pra você não dar aí com a cara do hotel, a cara do restaurante. Já vou deixar os preços pra vocês aqui, ó, eu realmente não estou achando tão caro pra Mônaco. Tá na real bem ok esse restaurante japonês. O que vocês acharam? E dentro do Fairmont também tem várias lojas, vários shoppings, se você curte fazer umas comprinhas em euros. Ó, vista de dentro do Hotel Fairmont pro Cassino de Monte Carlo. Aliás, Monte Carlo tem esse nome, porque quem fez aqui, né, nomeou esse bairro, essa região, foi o Príncipe Carlo. Ó, aqui também no Fairmont eles tem o Nick Beach, mas costuma fechar umas oito e meia, nove horas, então vai até o sol se pôr. Como o verão tá começando a acabar, eles fecham assim que o sol vai se pondo, tá? Mas tem o Horizon aqui do lado, que é onde a gente vai. Se quiser o contato pra reservar o Horizon, tá aqui. Bem lá no fundo, um projeto de lua que não dá pra ver, mas juro, juro que tá bonita, juro que tá bonita. Esse aqui é o restaurante Horizon, e ali é a parte nova que eles estão ampliando, tá vendo? Na água, no mar, eles estão construindo mais de Mônaco. A cidade vai crescer, o país vai crescer. Santê, coisa linda! Adoro um aperol. Ó, vou mostrar um pouquinho dos preços pra vocês. O país, champanhe começa em R$29,00 a taça, tem garrafa. Os vinhos, ó, o vinho vai começar em R$75,00 a garrafa, tudo em euro, né? Drinks, você vai pagar aí uma média de R$25,00. Também vai achar drink aí por uns R$18,00, que é a média em Mônaco. Já o alimento, a gente tem o quê? Falafel, hummus, olha só, falafel 12 euros a porção. Aqui mais uma pasta, se quiser um espaguete, R$36,00, uma pizza marguerita, R$32,00. Aqui, ó, chegou, esse aqui é o falafel, acho que é o hummus que acabou vindo, né? Sim. Mas tá tudo bem, tá tuto pene, tuto vene. Lá se vai um rico, ha, 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 curtir a sua noite. Gente, o aperol aqui é R$24,00, socorro, Deus. R$110,00 o jantarzinho com... Não, o jantarzinho, né? Foi um aperol e o... Cobraram ainda R$5,00 a mais pelo pão, R$9,00 o hummus e R$96,00 os quatro aperols. Gente, é cada carrão aqui, eu nem sei que carro que é, é um mais lindo que o outro. Olha que interessante, as placas em Mônaco, tem uma, duas, três letras isso aqui e um número só. Aliás, três números e uma letra. E eu não poderia ir embora de Mônaco sem visitar a Praça do Cassino à noite, ela muda demais. Olha só as luzes, olha só que coisa mais linda que é esse lugar à noite. Não deixa de vir em Mônaco durante o dia e ficar até a noite quando você vier. Eu espero muito que você tenha gostado de conhecer esse micro país, que é o segundo menor país do mundo comigo. Se você quiser continuar ajudando a nossa comunidade a seguir crescendo, você pode se tornar um membro do canal clicando aqui. É só clicar em seja membro e você vai estar ajudando eu e toda a minha equipe a seguirmos fazendo o nosso trabalho. E você aí, nunca se esqueça que você é um ser humano incrível e pode chegar aonde você quiser. Principalmente aqui no segundo menor país do mundo, Mônaco.